Na sessão desta terça-feira, dia 11 de junho, o deputado Sargento Lima ocupou a tribuna para fazer um alerta a candidatos das próximas eleições sobre as reclamações quanto ao número de efetivo policial no município em que atuam. O discurso em torno da segurança nos municípios, tendo em vista que as eleições são municipais, estão tomando corpo. Ora, quando eu vejo pessoas que faziam parte da base de governo, de governos anteriores, reclamando do baixo efetivo, eu tento também puxar pela minha memória, tentar me lembrar se essas pessoas cobraram a situação de fazer concurso público para a polícia civil, para a polícia militar, se quando estavam aqui, utilizavam-se do fato de serem deputados para poder trazer maior efetivo para as suas regiões, em detenimento de prejuízo das outras demais regiões. Nós tivemos, atravessamos, deputado Sorato, um problema com o nosso concurso público para a nossa polícia militar, que foi um serviço hércule da nossa Prege, da nossa Procuradoria Geral do Estado, todo o secretariado envolvido, para resolver uma questão de um concurso suspenso. E isso teve ampla divulgação. E todos os prefeitos sabem disso. Todos os pré-candidatos a prefeitos sabem disso. O deputado Sorato falou sobre a feira agropecuária que Tubarão sediou no final de maio. Nós tivemos a movimentação de mais de 6,8 milhões de reais com essa feira, a maioria proveniente do leilão de gado, mas também pela comercialização de muitos produtos que foram expostos na feira, demonstrando a importância que tem que ter o apoio do Estado de Santa Catarina, como teve. E aqui faço o agradecimento ao governador Jorginho Melo, ao secretário Colato, também ao presidente da IPAG, Dirceu Leite. Mais um agradecimento especial àqueles que estiveram envolvidos diretamente, como o presidente da Associação Pecuária de Tubarão, o Djalma Figueiredo, também o nosso regional da IPAG, o Luiz Rodrigo Mota, e o presidente da Copagro, Cooperativa de Arroz de Tubarão, o Dionísio Bressan Lemos. Se não fosse o empenho de todas essas pessoas que eu citei, e por isso fiz questão de ocupar a tribuna e elogiar, porque fizeram de Tubarão, sim, uma cidade que está no cenário do agronegócio, deputado Sargento Lima, está no cenário do agronegócio, em razão do trabalho de muitas mãos, então fica aqui o nosso agradecimento. O deputado Rodrigo Praes apresentou um vídeo sobre a produção de leite na propriedade dele em Rio do Campo, para marcar o Dia Internacional do Leite, celebrado no último dia 1º de junho. O parlamentar falou sobre os problemas enfrentados pelo setor. Precisamos que mais investimentos em políticas públicas para o setor leiteiro, a gente vê aí o governo do estado lançando o programa Leite Bom, mas a gente chega lá na Ipagre, não temos recurso disponível ainda para o programa, então precisamos com urgência para que coloque mais recurso nesse programa, e para que possa atender todos os produtores de leite, devido à redução nos números dos produtores de leite, sendo que em 2017 nós tínhamos 38.600 propriedades produzindo leite aqui em Santa Catarina. Em 2023, apenas 22.256 estabelecimentos, sendo que a produção de leite, ele é o principal produto que gera valor adicionado na receita agropecuária do estado de Santa Catarina. Ele é responsável por 13%, 7,8 bilhões de reais. Santa Catarina é o quarto maior produtor de leite do país, representando aí 9,1% da produção de leite do país, com 3,15 bilhões de litros por ano. Então, perdendo aí para Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, sendo que nós temos uma pequena extensão de terra no nosso estado, mas estamos aí muito bem representados, sendo o quarto maior produtor de leite do país. Então, realmente, assim, a gente quer parabenizar todos os produtores de leite pela passagem do Dia Internacional do Leite, no dia 1º de junho, uma importante data, e também ao consumidor, né, que está lá consumindo nossos produtos, porque sem o consumidor nós também não conseguiríamos sobreviver. O deputado Fabiano Dalluz criticou o governador Jorginho Melo por não comparecer aos eventos realizados em Santa Catarina com a presença de ministros. Ministro Renan Filho esteve aqui em Santa Catarina, esteve em Chapecó e deu a ordem de serviço de 195 milhões de reais para a recuperação da BR-282, no ex-catarinense, de Chapecó a Maravilha. Faz mais de 15 anos que se espera essa obra. Todos enrolaram, mas ninguém fez. autorizou, e as máquinas já estão na pista trabalhando, a recuperação do trecho da 158 de Maravilha até a divisa com o Rio Grande do Sul. E mais, anunciou a devolução daqueles 465 milhões de reais que o governo do Estado anterior, com aprovação dessa casa, liberou pela primeira vez na história do Brasil, o governo do Estado liberou dinheiro para o governo federal fazer obra no Estado. Porque o tal do governo Bolsonaro estava aqui para Santa Catarina. O que fez o governo do Estado? Ficou escondido atrás do toco. Não foi receber o ministro dos transportes em Chapecó. Com medo das redes sociais bolsonaristas, o governo do Estado mais uma vez se escondeu. É a vigésima terceira vez que o ministro do governo Lula pisa em Santa Catarina e, coincidentemente, nenhuma vez o governo conseguiu receber ministro aqui. O deputado Massoco reagiu ao pronunciamento do deputado Fabiano da Luz e defendeu as ações do governo do Estado. Falar do Bolsonaro aqui, eu quero dizer para esse deputado, de uma forma muito respeitosa, só em 2020, na tragédia da Covid, foi investido em Santa Catarina pelo governo federal mais de 20 bilhões de reais. Não estamos falando em milhões. Mais de 20 bilhões de reais. E, de contrapartida, o Bolsonaro perdoou e adiou todas as dívidas dos Estados, inclusive de Santa Catarina, que pediu, inclusive, para o governo federal fazer pelo menos as rodovias. E aí o governador veio se preocupar e fazer as rodovias catarinenses. Deputado, senhor, lá do Oeste, o Jorginho Mello assumiu o Estado. O Oeste tinha menos de 2% das rodovias em condições de trafegabilidade. Não era realmente obrigação do governo do Estado. O governo do Estado era fazer as rodovias estaduais, que agora estão sendo aportados 2 bilhões de reais, para recapiar e colocar todas as rodovias em condições. A cada 100 reais que mandamos para Brasília, apenas 11 votos de volta para o Estado. E ver parlamentar vir aqui se orgulhar disso. Aqui não. Não funciona desse jeito. O governo federal tem que fazer a parte dele. E recuperar as rodovias estaduais é obrigação do governo federal. Também quero me manifestar aqui e ser solidário ao deputado que nos antecedeu aqui, deputado Rodrigo. Seja muito bem-vindo na sua estadia aqui nessa casa. E o senhor muito brilhantemente apresentou aqui a questão dessa cadeia matriz, tão importante que é o leite. Agora nós temos que impedir que o escário do governo federal permita que possa colocar leite à vontade aqui dentro de Santa Catarina, dentro do sul do Brasil. Nós temos o leite melhor do mundo. Então o governo federal que está aí, esse mesmo governo federal, importou já sete vezes a mais do que se importava anteriormente. Então é preciso ter esse discernimento. Nós não precisamos importar leite. Nós temos leite para vender para outros países. O deputado Rodrigo Praes usou novamente a tribuna para esclarecer o processo de importação de leite. Nós temos a resolução 353 de 23 de maio de 2022 da GSEX, que é uma Câmara Técnica de Comércio Exterior, que trata da redução temporária da alíquota de imposto. E ali está baixando a alíquota de imposto dos produtos lácteos, abrindo a importação. E também tem a resolução da GSEX 388, de 22 de 8 de 2022. E também ela trata, incluindo novos itens, liberando a importação. Inclusive aqui entra o soro de leite, leite em pó também, que abre as portas da importação. E em 2022, o presidente, então, que estava em exercício, pelo que me lembro, não seria como o deputado anterior falou, que foi o presidente Lula, que acabou com o setor leiteiro, em 2022 era o presidente Bolsonaro. Então, nós temos duas resoluções. O ideal é que as pessoas pesquisem essas resoluções que eu passei aqui, para ver quem que abriu as portas de importação do leite, trazendo as dificuldades para os produtores de leite que nós tivemos. O deputado Ivan Nats comunicou que a Assembleia Legislativa vai instalar uma frente parlamentar mista, composta por deputados estaduais e federais e um senador, para trabalhar pela devolução dos recursos catarinenses aplicados em rodovias federais, por iniciativa da gestão anterior do governo do Estado. A frente parlamentar será instalada nos próximos dias aqui na Assembleia e depois lá na Câmara Federal, e ela vai funcionar como um instrumento de auxílio, de auxílio, junto ao governo federal, para que esse recurso volte para os cofres do Estado. E que não fique só na retórica. Não adianta o ministro vir aqui, dizer que o dinheiro vai vir, o deputado dizer que o dinheiro vai ser depositado, e nós não acompanharmos esse procedimento. Então, essa frente parlamentar mista, pluripartidária, será instalada nos próximos dias aqui na Assembleia Legislativa, e tem a missão de, única e exclusivamente, acompanhar e cobrar o repasse desses 465 milhões de reais do governo federal para Santa Catarina. Ou em obras, como efetivamente foi prometido, ou em compensação da dívida com a União. O deputado Sargento Lima voltou à tribuna para abordar, entre outros temas, o leilão para importação de arroz, realizado pelo governo federal. Nós acabamos de assistir agora todas as mídias sociais, todos os jornais falando de uma empresa fabricadora de sorvete, outra empresa que aluga veículo, uma delocação de veículo, ganhando um consórcio, que até dia 24 do mês passado, tinha um capital social de 80, um capital financeiro de 80 mil reais, e do dia 24 para frente do dia, subiu para 5 milhões de reais, para a compra de arroz. Parece que não aprenderam nada com os respiradores. Não aprenderam nada. Já teve mensalão, já teve petrolão, e agora vem por aí o arrozão, em prejuízo dos produtores de arroz do estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Esses não vão plantar mais. Tem que escutar o que o produtor de arroz fala. Não vou mais mexer com isso. Porque tem um governo que interfere diretamente nas negociações que lhes são pertinentes no mercado financeiro e no mercado de compra. O deputado doutor Vicente Caro Preso elogiou a administração da Celesc, que se mantém controlada pelo poder público. A Celesc é uma empresa controlada pelo estado de Santa Catarina, uma das poucas distribuidoras de energia elétrica no Brasil, que ainda é pública, em um setor majoritariamente privatizado, desafiando assim o discurso da prevalência do privado sobre o público. Hoje, a empresa possui a segunda menor tarifa de energia entre as mais de 50 concessões brasileiras. O preço pago pelo consumidor catarinense está cerca de 18% abaixo da média nacional. É preciso destacar também o investimento que a Celesc tem feito para melhorar a oferta de energia elétrica, principalmente em áreas rurais, que afeta inclusive a vossa região, deputado, maçoco e líder do governo. Um problema crônico no nosso estado está sendo combatido com a substituição de 500 quilômetros de rede monofásica para trifásica. O deputado José Milton Schaefer demonstrou preocupação com as falhas no sistema que impedem a validação do CAR, o Cadastro Ambiental Rural de Santa Catarina. Dos 300 mil agricultores que precisam do CAR, somente menos de 10, na verdade, 5 propriedades de Santa Catarina estão legalizadas. E a cada ano, a corrente vai apertando mais para o lado do agricultor. É o Cadastro Ambiental Rural. Fala-se tanto em meio ambiente e, no entanto, o governo não consegue colocar para rodar um sistema que os agricultores querem cadastrar, proteger o meio ambiente e também recuperar, porque além do CAR tem o PRAD. Para você criar um programa de recuperação ambiental, você tem que estar no CAR, mas não dá para estar porque o sistema do estado de Santa Catarina não conversa com o sistema do governo federal. E como engenheiro agrônomo, também presidente da Frente do Cooperativismo, tem o ouvido da Federação da Agricultura, dos trabalhadores da agricultura, do sistema de cooperativas e outros organismos, um pedido de socorro. Música 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 Amém.